O que está acontecendo aqui? Acabou a obra? Já finalizou a obra aqui no colégio? A saldo que já era para estar pronta, entregue à população do bairro. E, como vocês podem ver... Olha o contrato aqui. Mais de 500 mil reais. Essa aqui seria a quadra da Escola Municipal Frei Moreira. Como vocês podem ver, a obra está totalmente abandonada. O que está acontecendo aqui? Acabou a obra? Já finalizou a obra aqui no colégio? Aqui, quadra e cobertura de quadra esportiva, poliesportiva, Escola Municipal Frei João Moreira, Estrada Benedito Delino, em Cerda. Tudo paradão. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Olha o contrato aqui. Mais de 500 mil reais. O que houve com essa obra, Workman? Estamos aqui. Estamos em loco, em campo. Aí, olha. Tudo parado. Escola Municipal, quadra lá no fundo. Bom, estamos apurando mais uma denúncia aqui de obra abandonada, dessa vez no Incluso da Enseada. Essa aqui seria a quadra da Escola Municipal Frei Moreira. Como vocês podem ver, a obra está totalmente abandonada. Essa obra já era para estar pronta, entregue à população do bairro. E, como vocês podem ver, segundo os moradores, a empresa esteve aqui há 45 dias, tirou todos os materiais, tirou todos os tapumes, tudo, e levou. Gostaria de perguntar à Secretaria de Obras qual o motivo do atraso da obra, da obra estar neste estado. A obra que deveria, que saiu no custo de licitação, no valor de 644 mil reais, e a Prefeitura já pagou quase 100 mil reais, está neste estado aqui. O que a Prefeitura pagou 100 mil reais para essa empresa? O que ela fez aqui? O que ela fez? O que ela fez?